No meio da catinga do alto sertão paraibano se esconde uma preciosidade. Entre as montanhas e a vegetação típica, o vale dos dinossauros. O guardião Robson toma a dianteira. Nos leva até o local mais cobiçado, e onde estão as famosas pegadas de milhões de anos. E aí estão elas. Esta trilha de rastros é de um iguanodonte. O dinossauro efêvoro que se locomovia em duas ou quatro patas. Pesava até quatro toneladas. As fortes marcas das pegadas indicam. O animal estava em fuga, possivelmente tentando se livrar de um predador carnívoro. O Tiranossauro Rex, que nós acabamos de ver no filme, não viveu no Brasil. Mas, aqui no Nordeste, havia um parente dele, o abilossauro, também carnívoro, que se alimentava de herbívoros, como o iguanodonte. E essa montagem que existe aqui em Souza, na Paraíba, é uma simulação do que aconteceu de fato, do que aconteceu de verdade no local onde estão as pegadas. Só o guardião, e hoje, o nosso cinegrafista, tem permissão para chegar bem perto. Essas são as primeiras marcas de pegadas pré-históricas encontradas no Brasil. Um orgulho para o guardião Robson. Foi o avô dele quem fez a descoberta em 1897. Na época, Anísio Fausto da Silva imaginou que as pegadas fossem de outros bichos. Eu procurei os animais, tinham que fugir do seu roçado, e chegando por aqui, não encontrou os animais, não encontrou essas pegadas. Essa cruzando, entra cruzando essa outra, né? Então ele disse, encontrei lá o rastro boi da ema. Todo mundo achou que ele estava maluco, estava caducando, porque era muito velhinho, 99 anos mais ou menos já estava. O seu avô acreditava, então, que era um boi. O meu avô acreditava que foi rastro do boi e rastro da ema. Mas para ser rastro de boi, era um boi gigante. Perfeitamente. E aí, por isso ficou conhecido até 1924, quando o Luciano já mora esteve aqui e constatou que era um pegado de dinossauro. Não tinha nada a ver com um pegado de boi e da ema. No Vale dos Dinossauros, o museu guarda vários achados arqueológicos da região. Também há réplicas de ovos pré-históricos e de dinossauros. As crianças aprendem a pré-história no meio dos dinossauros. Eu vi os dinossauros grandes, os dinossauros reques tinham pegadas grandes, comiam os dinossauros pequenos. E o que aconteceu com os dinossauros? Eu ouvi falar que depois caiu uma bola de fogo. O que era essa bola de fogo? Meteorito. E o que aconteceu quando caiu esse meteorito? Matou os dinossauros que viviam aqui. E com a morte dos dinossauros, você ficou chateado porque eles morreram ou não? Fiquei. Por quê? Porque eles que estavam cuidando da terra. Ah, é? E você, o que você viu de mais assustador? Você ficou assustado com alguma coisa? Fiquei. Com o quê? É com o meteorito. Ah, não foi o dinossauro que te assustou? Foi o meteorito. Por que o meteorito? Porque ele pensou que ia destruir a terra. Robson não é apenas o guardião cuidadoso do Vale dos Dinossauros. Ele também participa de escavações. É orientado pelo paleontólogo italiano Giuseppe Leonardi, que vem uma vez por ano à região. Objetos pessoais de Giuseppe fazem parte do Museu do Vale. A presença do guardião no Vale dos Dinossauros é constante. Quando não está trabalhando duro, escreve poesia sobre o lugar que tanto ama. Aqui sim, no meu valinho, olhando o rio do peixe, acho tudo tão certinho que é doado que me queixe. Milhões de dias, de séculos, de anos, de lutas, de degredos, são segredos, são arcanos, são átimos de um verso. É a história do mundo contada pelo universo. São palavras simples, mas expressam um grande sentimento. A preservação de um tesouro encravado na catinga do Nordeste brasileiro. Legenda Adriana Zanotto